Um policial civil aposentado precisa fazer uma cirurgia para a colocação de três pontes de safena. Procurou os médicos do IP, Instituto de Previdência do Estado, mas todos que encontrou foram descredenciados. Eu fui procurar cirurgião e procurei no site do IP, o cirurgião cardíaco, fiz contato com todos eles. E não tem, com esse problema que está tendo no IP, os médicos se descredenciaram e não tem quem faça. Ele descobriu com 28 anos de idade que tinha problemas de saúde e buscou atendimento médico pelo IP. Agora me senti ruim de novo, fui no médico, no meu cardiologista, com quem eu costumo me tratar, e ele me pediu um novo cateterismo. Daí eu fiz o cateterismo e o médico que me fez o cateterismo, que foi o que já fez os anteriores, já conhece meu problema, e disse que era para mim procurar o meu médico no outro dia, um dia após o exame. Mas como o problema de atendimento, da agenda dele, eu consegui falar com ele, eu fiz o cateterismo na quinta e consegui falar com o meu médico só na terça. E ele entrou em contato com o meu médico, os dois se conversaram, e o meu médico me disse, olha, tu vai ter que fazer uma safena. Sem esperanças de conseguir o procedimento pelo IP, o paciente fez um orçamento particular. O custo da cirurgia seria de 30 mil reais, e pelo SUS, ele seria o sexto da fila. Entrei em contato com a ouvidoria do IP, a ouvidoria do IP não, não, só protelou, não fez nada, na verdade não fez nada. Entrei em contato com a ouvidoria do Estado, que encaminhou para a ouvidoria do IP, e na ouvidoria do IP, uma funcionária lá que me atendeu me disse, ah, se o senhor não está se agradando com o nosso atendimento, o senhor procura a justiça. Então daí eu fui obrigado a entrar na justiça para ver o que o juiz deu um prazo para o IP se manifestar, o IP se manifestou, me fornecendo o nome, a relação dos médicos credenciados, que são aqueles mesmos que estão no site, que eu já havia procurado, foi a primeira coisa que eu fiz, e que não fazem mais cirurgia pelo IP. E tudo que ele quer é poder melhorar e não gerar mais preocupação para a família. A gente fica muito limitado, né, fica muito trancado aí por causa disso. A gente percebe que o senhor se emociona bastante, e a expectativa então é que, de presente de Natal, quem sabe, consiga resolver esse grave problema, né? Seria uma benção, né? Seria uma benção isso aí. Mas a gente espera com isso. Vamos ver se essa ajuda de vocês pode ser muito importante, deve ser muito importante, né? Pelo menos, se não servir para mim, pelo menos vai servir para outras pessoas, que também me preocupa isso. Em nota, o IP informou que foi consultado o histórico do paciente, e que a última solicitação no nome dele foi um cateterismo que foi autorizado. Quanto à consulta a um cardiologista, ele será encaminhado para um hospital que tenha convênio e que realizará o procedimento.